Olá, meu povo bonito, meu povo cheiroso, meu povo maravilhoso! Está começando mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canal! Ai, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, como eu estava com saudades aqui de gravar pra vocês! Olha, vocês não imaginam como estava... Agora mais não. Mas estava uma correria aqui em casa, meus amores, que vocês não têm noção. Se vocês são pessoas que me seguem no meu Instagram, arroba Vaninha Oli, ou no meu Facebook, arroba Vaninha Oli, vocês têm noção de como estão as coisas aqui em casa, né? Mas, graças a Deus, aos poucos eu consegui ir resolvendo, arrumando tudo certinho. E aos poucos também, né, a gente já vai dando aquela adiantada naquela faxina de final de ano. Porque quando chega no final do ano, a gente tem que fazer tudo de uma vez, eu não quero. Eu já quero ir aos pouquinhos, né, limpando tudo. Aí, quando limpa tudo, tá tudo certo. Aí, quando for lá em dezembro, só dá aquela faxininha assim de leve e pronto. Mas, meus amores, eu não tô aqui pra falar de faxina, eu tô aqui pra falar de produtos de qualidade, produtos bons, coisas assim maravilhosas. Mas, produtos que nem todo mundo está falando aqui no YouTube. Vocês sabem de que produtos eu estou falando, meu povo? Antes, vocês gostaram, ó, do meu... Ó, digo, vou fazer um negócio diferente. Vou botar aqui o capuz. É capuz? É, né? Do... Do meu casaco e vou fazer um negocinho diferente. Até que gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês agora uns produtos que tem aqui em casa. Que são da linha OUI, que é uma linha da O Boticário. Só que essa é uma linha um pouco diferenciada. Ela traz produtos com a qualidade superior, sabe? E são cheiros inspirados exclusivamente em notas francesas. Francesas, meus amores. Olha, vocês não perdem por esperar. Mas antes, por favor, se inscreve aqui no canal, tá? Dá o like, compartilha, comenta, porque isso vai ajudar muito a mim. Pra o canal crescer e para que eu possa trazer mais conteúdos pra vocês, tá bom? Isso, além de ajudar o canal a expandir, isso também me motiva. Porque aí eu vou saber que vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo pra vocês, tá bom? E aí, bora falar, meus amores. Eu separei aqui esse produto que é simplesmente maravilhoso. Sabe? É uma coisa que eu gostei muito. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar, ó. É esse maravilhoso aqui. Eu estou falando do OI Hidratante Acetinado, meu amor. Esse aqui é o Scarpin 245. Olha, isso aqui é coisa de rico. Isso aqui é coisa maravilhosa. Quase que não sai. Gente, olha os detalhes dessa caixa. Isso aqui, rarissimamente... Eu te dei até uma descascadinha aqui. É porque tava numa bagunça. Isso aqui, dificilmente, você vai encontrar nas lojas da O Boticário. Eu até já vi. Mas é raro. Viu? Não é uma coisa tão comum, não. Geralmente, você encontra no site. Você encontra na Shopee, no Mercado Livre, entre outros. Eu vou abrindo aqui pra vocês verem como é a caixa. Tá vendo? Ela é bem reforçada, assim. Essa parte aqui sai. Vou tirar aqui. Pera aí. Aí, já vai ser gente. Aqui, ó. Pronto. Essa aqui é a caixa. Tem esse negocinho aqui que sai. E pronto. Gostei muito do conceito. Muito legal. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Gente, olha se isso aqui não é uma riqueza. Se isso aqui não é uma coisa de fofura mesmo. Ai, gente. Eu achei isso aqui um mimo. Essa aqui é um acetinado de vidro. Tá? Pote de vidro. Olha aqui, ó. Como é a tampa. Muito legal, né? Eu acho aqui uma coisa linda. Esse aqui, esse meio relevo, sabe? Você sente. É um negócio diferenciado. Agora, uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês. Deixa eu ajeitar aqui o meu cabelo logo. Pera aí. Pronto. Uma coisa que eu tenho aqui pra dizer pra vocês é o seguinte, gente. Pra você saber o nome dele, assim, se ele estiver fora da caixa, você vai ficar sabendo aqui na parte de baixo. E assim, eu acho que aqui nem vai dar pra vocês verem. Porque até olho no mesmo, assim, uma pessoa que não tem uma vista muito boa não vai conseguir ver. Mas é só assim mesmo. Porque aqui por cima não tem o nome em nenhum lugar, assim, sabe? É só aqui embaixo. E não é nem tinta. É meio que gravada assim no vidro, sabe? Mas vocês não vão conseguir não. Mas é só assim mesmo. Gente, isso aqui é uma consistência. É um cheiro. Gente, meu Deus! É perfeito, gente. Isso aqui, ó. É o tipo de hidratante, meu amor. Que você nem precisa ter medo, assim, de virar de cabeça pra baixo. Porque ele não cai, viu? Super consistente. Já usei bastante. Isso aqui... Ai, gente. É um cheiro que... Meu Deus do céu. É coisa que você botar e não precisa de perfume. Não! Não precisa, meus amores. É um cheiro. E eu já tô me irritando com esse negócio aqui. Isso é um cheiro, gente. Que vocês não tão entendendo. Ele exala muito bem. Ele tem uma leve eco rosada, sabe? Muito chique mesmo. Ele é doce, mas não é enjoativo. Ele é super equilibrado. Não é nada madeirado. Bem, assim, gostoso mesmo. Você pode passar. Pode usar em qualquer horário do dia. Pode ser de noite. Pode ser manhã, tarde. Pode ser em épocas de frio, calor. Não importa. Claro que é aquilo que eu sempre digo. Deixa eu dar uma fechadinha aqui. É aquilo que eu sempre digo também, né? Quando você vai usar um produto, né? Que exale, né? Cheiros, assim. Durante épocas quentes, eles tendem a não durar tanto. Eles tendem a não fixar tanto e não exalar tanto. Épocas de frio são melhores. Locais frios e tal. Você já sabe. Mas ele tem um bom desempenho, assim, em qualquer horário. Eu moro em Recife, gente. Aqui é um só pra cada cabeça. E ele dá uma... Ele desenvolve bem, sabe? Ele é bom. É coisa chique, coisa linda, coisa maravilhosa. Aí, eu vou passar um pouquinho aqui. Pra vocês verem. Olha, ele não deixa a pele assabonetada. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Ou tranquila. Muito bom. Gente, olha, sério. Quando você passa ele na pele, quando ele seca, que você passa, assim, a mão. Parece que você passou veludo. É totalmente diferente a textura dos eliseis, do lily. É muito diferente. Até quando você passa ele, assim, é uma textura diferente. É uma textura muito boa, a hidratação. Sim, igual. Ele lembra, gente, muito aquele... Como é? Good Girl, sabe? Da Carolina Herrera. Lembra muito. Mas não é assim. A cópia, a cuspida, escarrada, não. Ele tem a sua personalidade. Mas se você é uma pessoa que gosta do Carolina Herrera, já saiba que ele vai lhe conquistar. Porque o cheiro, ele lembra muito. Entendeu? Muito perfeito, gente. Isso aqui é um perfume pra mulher sofisticada, sabe? Geralmente eu gosto de usar ele quando eu vou no shopping. Ou quando eu vou, sei lá, jantar na casa de um amigo. Uma coisinha, assim, mais tranquila. Um passeio que eu vá esparecer, entendeu? Ou quando eu tiver afim de relaxar em casa também. Por que não? Geralmente eu não uso muito acetinados em casa, não. Porque, poxa, é um produto que é mais caro, né? É um investimento maior que você dá. Não é uma coisa mais cara do mundo. Mas também não é tão barato pra pessoa ficar usando a senha. Só quando eu tô afim de me dar um mimo especial. Esse aqui tá por cerca de R$139,00, se eu não me engano. Deixa eu dar uma conferida aqui no site pra vocês verem. Aí eu mostro aqui pra vocês. Mas se vocês forem comprar com cupom de primeira compra, depois eu boto aqui. Eu não sei agora exatamente qual cupom, mas eu vou deixar aqui. Aí vocês vão ter cerca de 15% de desconto. Sem contar que quando você vai comprar no site da OE, eles sempre botam um monte de mimo, sabe? Um monte de amostra grátis e tal. E a amostra grátis que eles dão no vidrinho, eles têm borrifador, minha gente. É 1ml, mas tem borrifador. É muito legal. Deixa eu ver aqui. Valor acetinado OE. Deixa eu ver aqui. Ó, na Amazon ele tá por R$84,90. Na Shopee por R$87,00. Tá vendo? Aí, ó. Agora isso também vai de acordo com a loja que você tá comprando, né? Mas se você pesquisar bem, você consegue um valor mais barato aqui, ó. No site oficial da OE, ele tá por R$139,00. R$140,00. Entendeu? Aí você consegue dividir em até 5 vezes de R$27,80. Tá vendo aí, ó? Gente, é muito bom. Assim, e... Ah, e ele tem também dois tipos de escarpão, gente. Tem o creme Richie. Ou é Richie? Não sei. E tem o escarpão. Não tá disponível aqui, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. E tem um outro escarpão. Não, eu acho que os dois são creme Richie. É porque tem, rapaz, um que é branquinho, sabe, gente? Agora, pra pessoa pesquisar assim, é, bronca. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, rapidinho, gente. Porque vale a pena eu trazer aqui as informações completas pra vocês. Entendeu? Cadê? Escarpão. É um amarelinho. Pronto. É creme Richie, só que é intense. O amarelo. Tem esse aqui, amarelo. Que é o mesmo preço também. R$139,00. E tem esse aqui, que é o rosa. R$139,00 também. Eu não sei o cheiro do amarelo, mas dizem que é bem diferente, sabe? E assim, como a maioria das pessoas que usam, né? Usam sempre esse daqui, então preferi arriscar nele, né? E sem contar também que ele não é usado em animais, tá? É vegetal mesmo, assim. Totalmente. E deixa eu falar um pouquinho pra vocês da pirâmide dele, tá? Olfativa. Ele tem rosas de maio, lavanda, flor de mimosa, folhas de violeta e sálvia. Qualidade e perfeição da alta perfumaria francesa, gente. É maravilhoso. Super indico pra vocês. Vale super a pena testar que vocês vão adorar, gente. Ele tem uma fixação maravilhosa. Tô dizendo pra vocês. Vocês não vão se arrepender. Pode botar aquele exala. Onde você passar, você vai chamar a atenção. Porque é top de linha. Claro que você tá usando um hidratante, né? Ele não vai ter aquela longa duração de um perfume. Mas quando você passa ele, umas 5 horas. Aqui em Recife, né? 5 horas, mais ou menos. Você consegue fixação dele. E aquela projeção... Eu vou dizer assim, uns 40 minutos. É, 40 minutos aproximadamente. Estourando, estourando uma hora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desse vídeo. Tô voltando aqui com tudo. Vou trazer toda a linha pra vocês. E fiquem de olho nos próximos vídeos, tá bom? Por favor, comenta, compartilha, curte. Me diga o que você achou. E até a próxima. Tchau! Beijo, gente. Tchau!